E aqueles animais que morreram numa loja da Cobase, em um dos shoppings de Porto Alegre? A Polícia Civil ficou de iniciar as investigações ontem e começou a ouvir testemunhas, ouvir as pessoas envolvidas e está sendo investigado pela Polícia Civil. É algo que vem repercutindo bem negativamente aqui no Rio Grande do Sul, porque são vidas, né? E elas foram abandonadas dentro daquele shopping, a água acabou subindo e não foi possível. As autoridades, os proprietários da loja disseram que previam voltar logo depois que a água subiu e que os funcionários foram evacuados para retirar os animais daquele local, mas isso acabou não sendo possível porque a água tomou todo o espaço da loja e demorou muito para baixar. Então, por isso, não foi possível voltar. Essa foi a alegação, os animais que eram roedores, pássaros e peixes acabaram ficando na loja e todos morreram. Como eu disse, vem repercutindo muito negativamente e a Polícia Civil já abriu um inquérito e já está investigando esse caso. Não havia nem cães, nem gatos, né? Eram animais que não eram negociados, que não eram comercializados naquela loja. A suspeita é de que os funcionários tenham dado preferência a equipamentos em detrimento dos bichinhos. E antes que alguém escreva que peixes morrem afogados, né? A gente não respira água, a gente respira oxigênio. Uma água cheia de lama não tem oxigênio para que um peixe de aquário sobreviva. E há peixes de água salgada que jamais teriam condição de sobreviver no meio de uma enchente de água doce. E o que tinha de informação é que eles poderiam ter sido salvos se tivessem sido retirados de onde estavam e levados para o mezanino. O próprio shopping onde fica, essa loja da Cobás e o shopping Praia de Belas, é esse o nome do shopping, né, Ixauri? É isso? Isso. Praia de Belas. Praia de Belas, é isso aí. O próprio shopping disse que foi notificada a Cobás e foi avisada de que tinha um risco de alagamento severo da loja que ofereceu a assistência necessária para o acesso ali ao mezanino. A Cobás disse que a loja teve de ser deixada de forma emergencial e que garantiram que os animais estivessem seguros. Bom, não houve garantia nenhuma nesse sentido porque poderiam ter levado para o mezanino. Tinha essa possibilidade, que priorizaram a sobrevivência de colaboradores e que colaboradores retornariam em breve. Era o que eles imaginavam, que não foi possível. A rede mesmo considera que a tragédia é sem precedentes e tal. A unidade continua completamente inacessível e alagada. Lamentou a perda das vidas dos animais, diz ainda nessa nota. Mas que pegou muito mal, tem investigação em curso agora, como disse o Ixauri, por causa das mortes de todos os animais que lá estavam, entre peixes, roedores e aves também. Dificilmente isso vai ter alguma consequência jurídica. Porque os animais, a gente pode não gostar disso, mas é assim que é, são considerados objetos. Não são considerados vidas como as vidas humanas. Embora haja precedentes e tal, mas o mais provável é que a empresa tenha que lidar com o dano de imagem. Enfim, aí vamos ver como é que a Cobase vai lidar com a questão no futuro. Obrigado, viu, Ixauri? Abraço. Um abraço. Tem alguns ouvintes lembrando que eles salvaram as CPUs dos computadores. Que essa é uma investigação, inclusive, né? Deu tempo de salvar alguns equipamentos, mas não os animais.